LALALALALALA Chega a gente, se afeite, eu vou lhe contar O amor, a minha moda, posso ensinar Se primeiro eu canto a mágoa, não se assuste não É o jeito que se canta aqui no meu sertão Pega o céu por testemunho e faz uma modinha E o verso na futeira e fala em cabobrinha Mariana vem chegando, eu sinto o cheiro dela Dole um doce, ganha um beijo, que é o mais doce nela Dole um doce, ganha um beijo, que é o mais doce nela Levou quem trouxe, já suspiro agora Já tentei mudar de vida, mas perdi a hora Sem pensar no trem de ferro que atrasava estava Mariana na janela, triste soluçava Acabou-se o doce dela, acabou-se o meu Acabou minha modinha, triste como eu Faço tempo, eu sei de um dia, de passar o trem Mariana vem contente pra cantar também Mariana vem combate pro Mariana vem contente pra cantar também Mariana vem todo Lua uma boca Just banging two Mariana vem aquela